Dados recentes mostram que a União gastou menos em segurança do que o Estado de São Paulo. Em 2014, a União desembolsou 8,1 bilhões de reais, enquanto que o Estado de São Paulo gastou 10,4 bilhões. A capital mais violenta do Brasil em 2014 foi Fortaleza, no Ceará, com 1.989 casos. A taxa de mortes violentas para cada 100 mil habitantes é a maior do país, 75 casos. Na região sul, Porto Alegre registrou 598 homicídios em 2014, alta de 23,2% em relação a 2013, com taxas de 40,6 mortes a cada 100 mil habitantes. O número faz com que a capital gaúcha seja a mais violenta do sul. Já São Paulo foi a capital que apresentou o menor índice de mortes violentas do país para cada 100 mil habitantes, com 11,4 casos em 2014. A segurança pública é de responsabilidade da União e dos Estados, porém o governo federal tenta dividir este trabalho com os municípios. A Confederação Nacional de Municípios se preocupa com a tramitação no Congresso de diversos projetos que tentam aumentar a participação dos municípios. Uma primeira preocupação é que não existe essa atribuição na Constituição Federal. E a segunda é que os pequenos municípios não poderão arcar com os custos em armamento e também com treinamento dos agentes de polícia. A-C-D-C-A-R-MA-T A-C interpretation é o que é conhecido pelo Brenna Reloader Baba. A-C-D-C-A-R-O-A-K-A A-C-D-C-U-F, é a farsa volontada do mundo. A-C- changeda é o que é conhecido pelo Brenna Reloade General A-C-B-N-N-O-A-K-A-R-A-K-G or IPIH